É o Campeiro Coração, Torxério dos Reis, falando de amor, aqui no Canto Campeiro Parate, Robson Aqui, Matiano, no galpão, a gente, Deus e o violão Lembramos da nossa promessa, levar a ser uma paixão Você falou que quero sim, campeiro cheio de razão E eu me apaixonei por ti, a tchutchuquinha do bailão E a gauchada toda, não acreditou na gente Chamavam de peãozinho pobre e a baileira inconsequente E hoje já faz tanto tempo que isso aconteceu Tudo que façamos nos fortaleceu E pra quem quis o fim da nossa relação Rastegue só que não Vivemos aqui na campanha lidando com os boi Mas onde tem bailes e vamos nós dois Nossa vida chucra já virou canção Que é Campeiro Coração Aqui, Matiano, no galpão, a gente, Deus e o violão Lembramos da nossa promessa, levar a ser uma paixão Você falou que quero sim, campeiro cheio de razão E eu me apaixonei por ti, a tchutchuquinha do bailão E a gauchada toda, não acreditou na gente Chamavam de peãozinho pobre e a baileira inconsequente E hoje já faz tanto tempo que isso aconteceu Tudo que façamos nos fortaleceu E pra quem quis o fim da nossa relação Rastegue só que não Vivemos aqui na campanha lidando com os boi Mas onde tem bailes e vamos nós dois Nossa vida chucra já virou canção Que é Campeiro Coração Que é Campeiro Coração Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar Com fã na boca bonito e hoje eu não posso parar Arrumei com uma morena brasileira da fronteira Entro no baile e me convido pra dançar E Campeiro Coração Que é Campeiro Coração Que o baile vai começar Com fã na boca bonito e você não pode parar Arrumei com uma morena brasileira da fronteira Entro no baile e me convido pra dançar E vira e mexe pra lá, e vira e mexe pra cá O fã na boca bonito e hoje eu quero enamorar Vira e mexe pra lá, e vira e mexe pra cá O fã na boca gostou e não tem hora pra parar Mexe pra lá, mexe pra cá O fã na boca bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra lá E o fã na boca gostou e não tem hora pra parar Escurriu na seda Capricha, galleiro, que o baile vai começar O fã na boca bonito e você não pode parar Arrumei com uma morena brasileira da fronteira Entro no baile e me convido pra dançar Capricha, galleiro, que o baile vai começar O fã na boca bonito e você não pode parar Arrumei com uma morena brasileira da fronteira Entro no baile e me convido pra dançar E assim, mexe pra lá, e vira e mexe pra cá O fã na boca bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá O fã na boca gostou e não tem hora pra parar Mexe pra lá, mexe pra cá O fã na boca bonito e hoje eu quero enamorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o fã na boca gostou e não tem hora pra parar Sim, bora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rogério dos Reis Aqui no Canto Campeiro O melhor da música gaúcha Pra você Tá feito o baile Cesar, vem Baile botar Que coisa linda É um fandango da campanha Cheiro de perfume Canha recendendo pelas brecha Queteiro aí Um palmo de língua pra fora Chama o teclado lá fora E a bacharia retecha E na pulsera do folha E o baile sacode Cadê um frase que pode dançar Do jeito que vai Esfrega, esfrega Peito, barriga e coxa Que se a bombacha tá frouxa Até a cirula já cai Eu quero ver Esse fandango pegar fogo Porque nesse jogo Eu só entro pra ganhar Mete, bota, grota, em cima Parde, embaixo Unique, história O barbicachulho Me arrebenta Eu quero ver Esse fandango pegar fogo Porque nesse jogo Eu só entro pra ganhar Mete, bota, grota, em cima Parde, embaixo Unique, história O barbicachulho Me arrebenta E de liga Balança o reio Não é de matar Com a unha ceda Tá formado o fandango, parceiro velho E o povo comenta Nos anessos e ela Desfalatórios É culpa de cartazes Pelos bolichos Bom pro fandango Comerçantes, fazendeiros Agricultores, campeiros Vionário com seus camiços E na pulsada do fóli O baile sacode Cada um faz o que pode Dançar do jeito que vai Esfrega, esfrega Peito, barriga e coxa Que se a bombacha Tá frouxa Até a cirula já cai Eu quero ver Esse fandango Pega fogo Porque nesse jogo Eu só entro pra ganhar Mete, pata, gruda, em cima Pá, timbas Cristório, barbicachulho Me arrebenta Eu quero ver Esse fandango Pega fogo Porque nesse jogo Eu só entro pra ganhar Mete, pata, gruda, em cima Pá, timbas Cristório, barbicachulho Giovanna Rio Opa Eu vou me arrebentar E na pulsada do fóli E na pulsada do fóli O baile sacode Cadê um fóli Que cone Desse é o jeito que vai Esfrega, esfrega Peito, barriga e coxa Se a bombacha Tá frouxa Até a cirula já cai Eu quero ver Esse fandango Pega fogo Porque nesse jogo Eu só entro pra ganhar Mete, pata, gruda, em cima Pá, timbas Cristório, barbicachulho Eu vou me arrebentar Eu quero ver Esse fandango Pega fogo Porque nesse jogo Eu só entro pra ganhar Mete, pata, gruda, em cima Pá, timbas Cristório, barbicachulho Eu vou me arrebentar Eita Não, pra eu achar Gaetano, velho Tem o cunho E o bato é chuveiro Vai ter Nossa, poupou, é Armaridade Cê bambu, gaúcho Tão ruim, agonizar E essa é pra fazer média com a prenda Viu, César É importante Pra quem tem E pra quem não tem Eu tenho a minha vida de campeiro Trabalhando o dia inteiro Na fazenda do patrão A noite eu aceno meu palheiro Solidão de violeiro É que nem com outro Redomão No outro dia cedo O bicho pega Que o valente nunca nega Nasceu pra aguentar o tirão No fim da lida Tô voltando para os braços Ela aqui é a dona Dizendo pro coração Meu pala gaúcho Nos protege do frio E o meu abalaga Conta chuva e mau tempo Com ela nos rodeio Paleteada Pelo chadito de mão dada Tom Luan Mais pacholento Num dia bonito De sol e calor Ela é minha rosa Só cerveja flor Quem disse que barcudo Não namora Não dá beijo Ignora Não tem bola Por favor É gaúchão Do amor Aeta Gaúcho Tom Luan Simbora Canto Campeiro Simbora Eu tenho a minha vida De campeiro Trabalhando o dia inteiro Na fazenda do patrão A noite eu acendo O meu palheiro Solidão de violeiro É que nem ponto redondão No outro dia cedo O bicho pega Que o valente nunca nega Nasceu pra aguentar o tirão No fim da lida Tô voltando para os braços Ela aqui é a dona Dizendo pro coração Meu pala gaúcho Nos protege do frio E o meu abalaga Contra a chuva e mal tempo Com ela nos rodeio Paleteada Filho sadito De mão dada Tom Luan Mais faxoleto Num dia bonito De sol e calor Ela é minha rosa Sou cerveja-flor Quem disse que barcudo Não namora Não dá beijo Ignora Não tem bola Por favor Mas o meu pala gaúcho Nos protege do frio E o meu abalaga Contra a chuva e mal tempo Com ela nos rodeio Paleteada Filho sadito De mão dada Tom Luan Mais faxoleto Num dia bonito E sol e calor Ela é minha rosa Sou cerveja-flor Quem disse que barcudo Não namora Não dá beijo Ignora Não tem bola Por favor E calchão Do amor Música Fandango velho botado Rogério dos Reis aqui no Canto Campeiro Rato de Fandango Rato velho Não toque de cordeira na caboteira Eu desço pegadito a noite inteira Me vou batendo taco e não me chame Que o reino se atrapalha em a vaneira O grupo tem que ser dos bem gaúcho Contra com o bailar sarou da fronteira A China pra bailar sou eu que escolho E trago a pentadinha das cadeiras Sou conhecido como o Rato de Fandango É valsa, vaneiro e tango Nunca me nego pra nada Dou uma canha e me sinto o dono do mundo Desço da porta até o fundo do garpão na madrugada Sou conhecido como o Rato de Fandango É valsa, vaneiro e tango Nunca me nego pra nada Dou uma canha e me sinto o dono do mundo Desço da porta até o fundo do garpão na madrugada Não tô aqui recordando com a porteira Eu desço pegadito a noite inteira Me vou bater no taco e não mexe a mim Que o reino se atrapalha em a vaneira O grupo tem que ser dos bem gaúcho Contra com o bailar sarou da fronteira A China pra bailar sou eu que escolho E trago a pentadinha das cadeiras Sou conhecido como o Rato de Fandango É valsa, vaneiro e tango Nunca me nego pra nada Dou uma canha e me sinto o dono do mundo Desço da porta até o fundo do garpão na madrugada Sou conhecido como o Rato de Fandango É valsa, vaneiro e tango Nunca me nego pra nada Dou uma canha e me sinto o dono do mundo Desço da porta até o fundo do garpão na madrugada Aê! É Rogério dos Reis aí, gurizada! Aí eu sou o velho cunhudo, tchê! E esse é Trato Bão, tchê! Simbora! Canto Campeiro Simbora! De elefandante Gosto de baile, divaneira e não rodeio, sou o rei da laçada Ando peluchado de bombacha e meu chapéu que eu não troco por nada Lá na fazenda de Rai Lux, tanque cheio, só pensando na amada Como é que pode ela ser do sertanejo e eu ser da gauchada Eu tô no meu galpão, tô de violão na mão e esperando por ela Fizemos um trato bom, ela ouve os gauchão e eu o sertanejo dela Eu tô no meu galpão, tô de violão na mão e esperando por ela Fizemos um trato bom, ela ouve os gauchão e eu o sertanejo dela Aê! Pra poder namorar prenda eu tive que escutar o sertanejo dela, César Que baita trato esse, hein? É trato bom! Gosto de baile, divaneira e não rodeio, sou o rei da laçada Ando peluchado de bombacha e meu chapéu que eu não troco por nada Lá na fazenda de Rai Lux, tanque cheio, só pensando na amada Como é que pode ela ser do sertanejo e eu ser da gauchada Eu tô no meu galpão, tô de violão na mão e esperando por ela Fizemos um trato bom, ela ouve os gauchão e eu o sertanejo dela Eu tô no meu galpão, tô de violão na mão e esperando por ela Fizemos um trato bom, ela ouve os gauchão e eu o sertanejo dela Simbora! Rogério dos Reis Aqui no Canto Campeiro Tá pronto o baile? Beto o baile? Canto Campeiro Arreda as cadeiras, tchê Aproveita Beto a filha Não traje Gosto de baile, divaneira e não rodeio, sou o rei da laçada Ando peluchado de bombacha e meu chapéu que eu não troco por nada Lá na fazenda tem raio com os tanques cheios, só pensando na amada Como é que pode ela ser do sertanejo e eu ser da gauchada Eu tô no meu galpão, tô de violão na mão e esperando por ela Fizemos um trato bom, ela ouve os gauchão e eu o sertanejo dela Eu tô no meu galpão, tô de violão na mão e esperando por ela Fizemos um trato bom, ela ouve os gauchão e eu o sertanejo dela Simbora! Tava tudo bem, gurizada! Rogério dos Reis, aqui no programa Canto Canteiro pra você Puxa a preta pra dançar, Rogério Moraes Bate o Rogério Tava tudo bem, eu servia de profissão pra ela, tava tudo bem Na rede a luz da lua, apaixonada, ela chorava e eu também E de manhã chamava minha prenda na morada, tava tudo bem Até que os beijos dela escureceram, afastando bem Dizia que do amor que a gente tinha não havia mais ninguém E quis dali pra frente a liberdade tão sonhada Se todo sentimento se perdeu, se aquele amor eterno se acabou Meus parabéns, você tá livre agora pra me ver o que sonhou Fica tudo bem, não me deve nada Vai sentir a falta desse teu baú toda madrugada Fica tudo bem, segue pra balada Vai beijar na boca desse escola fina e não vai sentir nada Vai na fé, meu bem E tava tudo bem Eu servia de profissão pra ela, tava tudo bem Na rede a luz da lua, apaixonada, ela chorava e eu também E de manhã chamava minha prenda na morada E tava tudo bem Até que os beijos dela escureceram, afastando bem Dizia que do amor que a gente tinha não havia mais ninguém E quis dali pra frente a liberdade tão sonhada Se todo sentimento se perdeu, se aquele amor eterno se acabou Meus parabéns, você tá livre agora pra me ver o que sonhou Fica tudo bem, não me deve nada E vai sentir a falta desse teu baú toda madrugada Fica tudo bem, vai beijar na boca desse escola fina e não vai sentir nada Fica tudo bem, vai sentir a falta desse teu baú toda madrugada E fica tudo bem, me segue pra balada E vai beijar na boca desse escola fina e não vai sentir nada E vai na fé, meu bem Alô, meu carinho do César, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade De trazer o meu trabalho Com toda a benção de Deus aqui pra vocês Chegando nos seus lares O pessoal que gosta da boa música gaúcha Obrigado, espero E sempre lembra do nosso nome e chama que a gente vem correndo Obrigado, César Obrigado, Canto Sucesso, mano, velho Produção De o Roger Moraes também Valeu E de D.H. Itachê Muito obrigado, parceiro Valeu Valeu, Curitão E tava tudo bem Obrigado Obrigado, César E aí Obrigado, César E aí E aí E aí E aí Obrigado.